Muito bem, como é tradicional no Natal do De Noite, é época de Natal, é época de celebrar a inocência das crianças. Por isso que mais uma vez eu me vesti de Papai Noel e fui até o shopping center para dar presentes para as crianças. Eu realizo sonhos, foi o que eu fiz dessa vez de novo. Veja aí, Danilo Noel realizando o sonho das crianças do Brasil nesse Natal. A cabeça. Oh, é Natal! Feliz Natal a todos! Todas as crianças são bem-vindas. Essa é a casa do verdadeiro Papai Noel. Quem entrar aqui ganhará um presente. Olha quem tá aí! Olha, ela adora o Papai Noel. Dá um abraço nela, coitada. Opa, que negócio é esse? Você entra na casa dos outros e não cumprimenta todo mundo? É, fiquei magoada. Como você chama, minha filha? Giovana. Giovana, eu sou o verdadeiro Papai Noel ou não sou? É, vai ser meu. Se você continuar agindo assim, a gente vai ter problema. Vamos ter problema? Vamos ter problema? Vamos começar do zero? Aê, boa! De novo? Você tem algum problema? Com a Juliana? Ai, que linda! O nome dela tá no sapato. Emily, acertei! Deixa eu ver. Esse tênis aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Esse tênis, tá no nome da Emily. É brilhante. Vou pedir pra você, isso. É, depois a gente vai vender isso aí, tira um trocadinho, já dá pra comprar um cigarrinho, né? Uma cervejinha. Pronto, aí, pra você não ficar na mão, toma aí o meu tênis. Pronto, obrigado. Tá? Tamo quites. Tamo quites. Isso aqui não é Papai Noel? Não tem a barba branca, o Papai Noel? É. Que cor é essa? Boa. Boa, muito boa. O Papai Noel não tem roupa vermelha? Boa. O Papai Noel não mora numa casa do lado da árvore de Natal? Sim. E o que que eu tô aqui? Papai Noel não tem um trono? Sim. Papai Noel não tem assistente? Sim. E como é que eu não sou o Papai Noel? Tem mais Papai Noel. Não tem, não. O que que você quer ganhar do Papai Noel? Eu sou o Papai Noel, tá certo? Eu quero ganhar a casinha da Barbie e uma bicicleta que tem cadeirinha atrás pra boneca sentar. Você pode comprar um presente ou dois presentes. Eu não vou comprar nada. Eu não sou teu pai. Você quer ganhar um presente? Então você vai ter que confessar aí que o seu Papai Noel é o verdadeiro. Olha pra aquela câmera e fala quem é o Papai Noel verdadeiro. É ele. Mas vamos lá. Vamos ver se você ganha o que você quer. Vai lá. Será que é essa? Será? Ah, ela ganhou. Era essa? Dá uma limpada aí no chão, porque aí você jogou o papel no chão, eu vou atender outras crianças. Isso, por favor. Por favor. O que que você sabe fazer de bom aí? Sabe dançar? Sei. Me entretenha. Se eu gostar da sua dança, quem sabe você ganha um presente. Vai lá. É que... É que... Você não sabe amarrar, calma aí. Já tem seis anos. É. Pronto. Vamos lá. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh my God, we don't lie, we don't get to say. Antes de ir embora, quer comer alguma coisa? Tem a barata mesmo. É. Olha só. Olha só. Olha uma baratinha aqui, ó. Ah! É uma delícia, ó. É bom. Pega. Não quer comer barata? Minhoca. We don't have a fried, miss. We don't get all night, miss. We don't get all night, miss. We don't get all night, miss. Oh, 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 oh. Adorei. Tu sabia que eu sou Miss São Paulo? Miss São Paulo? Você é Miss São Paulo? Vai desfilando embora. Vai. Sobe daqui desfilando. Isso, olha lá. Isso. Ai, que lindo. Dá o fora. Aê, valeu. Vamos ver o que tem no saco aqui? Vamos ver. Ih, meu Deus, uma barata. Quer? Pode ser. Oh, 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 oh. O verdadeiro, papai, Noel está aqui. Eu estava dançando com meu amigo. Dá o fora. Ah, que legal. Docinho? Ai, que nojo. Será que é hoje que você ganha a boneca? Ó, não vai estragar meu embrulho, hein? Ah, que nojo. Aê. Ah, aperta ele. Está feliz? Estou. Então segura aí o seu presente e olha com a cara da alegria do Natal para que essa câmera... Está feliz ou não está? Estou. Oh, 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 oh. Ah não, lá vai. O que você está fazendo aqui? Estou fazendo meu quadro de Natal, dá o fora. Mas o papai Noel sou eu. Não é, não. A criança é minha e eu vou fazer o trabalho. Deixa eu terminar essa criança e você... Por favor, saia daí por bem. Quem é o verdadeiro papai Noel? Ele. Sai fora. Ah, 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 olha lá. Olha lá. Vem aqui com o papai Noel. Não, vem aqui comigo. Vem com o papai Noel. Eu sou o papai Noel. Vem pra cá. Não é o melhor Natal da sua vida? Não é o presente mais mágico que você já ganhou? Sim. Aê, Feliz Natal!